Hoje vamos falar de porta-bebés. Apresentamos dois modelos diferentes da Ergo Baby, o Omni 360 e o Embrace. O Omni 360 permite transportar o seu bebê desde o nascimento até aos 20 kg. Foi desenvolvido para proporcionar o máximo de conforto para o bebê e para a mamãe. Pode ser utilizado em quatro posições confortáveis e ergonómicas. Frente para os pais, na anca, nas costas, tem ainda um bolso removível e virado para a frente. Esta posição é recomendada para bebês a partir dos 5 meses. O Embrace é um porta-bebés simples e fácil de utilizar, que permite transportar o bebê desde o nascimento até aos 11 kg. Pode ser utilizado em duas posições confortáveis e ergonómicas. Frente para os pais e virado para a frente. Esta posição não é recomendada para os bebês pequeninos. Não é uma coisa só de me a dizer. Uma coisa extra de secrosta de bebê e virado para a真的 chinor. Tchau, tchau.